O propósito dela Porque se a pessoa não encontrar o propósito dela A vida dela é só sofrimento A vida dela é só tristeza A vida dela é como se não tivesse sentido Por quê? Porque para a autoestima de uma pessoa Viver o propósito dela, viver aquilo que ama O mais essencial é ela viver aquilo que ela ama Para a pessoa poder ter o resultado extraordinário Ela vai precisar desses três elementos A base, sem sombra de dúvida, é o propósito Primeiro vem o propósito Ou seja, por que você faz as coisas Definitivamente o propósito é a sua paixão É aquilo que te toca na essência fazer Aquilo que você efetivamente ama Por quê? Porque depois, quando você complementa a base Que é o propósito Você entra para o segundo elemento Que é a action A action é o meio da base Primeiro, o porquê Você responde esse porquê Por que você está fazendo Por que você ama efetivamente Afinal está aqui Tchau Tchau E aí Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL